Oi meninas e meninos, vou aproveitar hoje e vou fazer um vídeo de unha, tá? Eu vou usar o vermelho, esse daqui é o karaokê da nova coleção Festa de Pijama. Eu vou utilizar esse aqui também pra fazer decoração da Nath, que ele é o ouro chique. Vou usar o branco, sensação, vou usar essa base aqui, que ela é uma cobertura, tá? Que ela é secagem rápida do esmalte e vou usar um preto, certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou passar, eu já tô com a base aqui, ó, que eu já usei. Eu vou pegar pra vocês verem depois qual base que eu tô usando. E... lembrando que sempre tem que tá passando a base antes de qualquer esmalte. Seja ele claro ou vermelho ou preto, seja qualquer cor, certo? Então agora eu vou esmaltar a minha unha com vermelho. Por enquanto eu não vou pintar nem essa e nem... não, peraí. Eu vou pintar essa aqui de vermelho, essa e essa. Essas duas aqui eu vou deixar pra fazer a decoração. Então vamos lá? Eu vou esperar secar um pouquinho pra não borrar as outras duas que eu vou fazer, certo? Bom, pra fazer a decoração, eu vou utilizar esse papelzinho aqui, que é o caixinha de leite. Vou colocar o esmalte vermelho aqui. E vou começar a fazer aqui, tipo o gorrinho do Papai Noel. Eu vou fazer aqui na unha. Eu vou fazer aqui, tipo o gorrinho do Papai Noel. Aqui, antes de fazer isso, se você quiser passar uma renda ou uma outra cor, tipo cor de pele, pode passar, tá? Só que eu não passei, então, que é só pra demonstrar pra vocês a decoração. Mas fica bonitinho. Mas fica bonitinho, passa uma renda primeiro, depois da base passa a renda. Aí agora eu vou pegar o branco, vou colocar aqui também. E vou utilizar aqui, ó. Vou fazer tipo aqui, ó. Aqui. Pra fazer o rostinho do Papai Noel. Então, eu vou fazer o rostinho do Papai Noel. Agora, eu vou pegar o preto pra fazer o olhinho. E aí? E aí, aí? Aí, aí? Uma coisa bem simples pra todo mundo conseguir fazer. Agora, com o vermelho, eu vou fazer a boquinha, bem aqui. Aí, aqui nessa parte de cima, aí é só você fazer o contorno aqui, ó. Tipo, vai ficar o chapéuzinho dele, tá? Ó. Vai fazendo as bolinhas assim, ó. Uma do ladinho da outra. Olha só como que ficou o rostinho do Papai Noel. E agora, vamos partir pra outra, né? Pra segunda unha, eu vou tentar fazer um risco aqui, reto. Porque, como eu não uso pincel, eu sempre uso palito, né? Então, aqui, eu pintei de vermelho, eu vou fazer isso aqui, ó. Pra fazer a roupinha do Papai Noel. Aí, eu vou preencher aqui. Ó, eu preenchi aqui uma faixa no meio. Agora, eu vou só fazer isso aqui, ó. Aqui abaixo também. Fazer uma faixinha aqui. Aí, agora, eu vou esperar secar um pouquinho pra fazer o cinto aqui no meio, certo? Aí, agora, com o preto, eu vou fazer o cinto. Vou fazer um risco aqui no meio, de fora a fora. Fazer um pouquinho mais grosso pra poder fazer a fivela. Vou pegar mais. Ó, tem que fazer um pouquinho larguinho pra poder fazer a fivela aqui no meio. A fivela eu vou fazer de dourado. Só que eu vou esperar secar um pouco. Enquanto eu espero aqui, eu vou limpar e passar a cobertura, tá? Que eu vou usar essa daqui, que é da Colorama. E pra fazer o... É bem fácil. A fivelinha é só fazer um risquinho aqui do lado aqui, ó. Um aqui. E tá pronto. Olha isso, que coisa mais fofa. O rostinho do Papai Noel e o corpinho dele. Não ficou lindo, gente? Olha isso. Bem simples, bem rápido e bem fácil. Então, essa daqui foi uma unha. Daí vocês esperam secar e passam a cobertura, tá? Eu vou esperar secar esse aqui. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo, que vai ter mais, tá bom? Então, beijinhos e até o próximo. Tchau, 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 tchau.